Boletim da fama com a Senhora Veneno Oi gente, vamos lá que eu tô de volta, a Senhora Veneno sempre com fofoca boa, né? Gente como a gente, será mesmo? A apresentadora Angélica calçou as sandálias da humildade e revelou que seus três filhos andam de transporte público. Sim, sim, os filhos de Luciano Huck e Angélica, segundo a loira, enfrentam buzu e metrô como qualquer outro ser humano dito normal. Bem, transporte público mais ou menos, né Angélica? Antes que você pense outra coisa, é bom esclarecer que realmente os filhos de Angélica usam o mesmo transporte público, só que lá no estrangeiro, né meu amor? Segundo a apresentadora, quando ela e a família estão fora do Brasil, eles fazem programas que são impossíveis de se fazer em terras brasileiras. Como, por exemplo, ir ao mercado e principalmente utilizar o transporte público. Assim é fácil, né gente? Quero ver andar de buzão aqui na nossa cidade Angélica. Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu morro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Senhora Veneno! Se eu morrer na língua, eu morrer na língua, eu morrer na língua, eu morrer na língua, eu morrer na língua.